Música 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 O que é isso? O primeiro primeiro peixe de O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vi. Eu vi. E a gente já está em Colonia. E a Colonia também. E a Colonia também. A Colonia também. A Colonia também. Não era o seu presidente. A Colonia também. O que é isso? O que é isso? O R$&M. Tem uma Niga com o Naça. O que é isso? O que é isso? O que é que nós temos? O que é que nós temos? Sim, ela se chama lá no dia da noite. E outra garota, Jennifer, ela se luta na época. Ela fica bem bem quando ela se faz com a cabeça. Ela se faz com a cabeça, ela se faz com a cabeça. E você vai vir para a cabeça, vamos lá! Vamos lá, vamos lá. 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 Seis, 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 seis. É muito bom! A CIDADE NO BRASIL 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 FIVE 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 ONE CIDADE NO BRASIL FIVE 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 . 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 Não, não é uma joia Não, não é uma joia Ela não é uma joia Ela me deu para a primeira vez quando ela estava russa Ela não era Ela era uma joia Ela era uma joia Ela era uma joia Ela era um jogo Como ela foi? Ela foi uma joia Eu não vi ela desde a última semana Ela foi boa? Ela foi uma joia Ela pediu para uma equipe Eu disse que ela queria vir Ela foi uma joia Naomi está na mesma posição que Aina Aina Naomi está fazendo a mesma coisa Ela não faz o pôr Ela faz o pôr ela faz o pôr Agora eu aprendi o seu inglês Ok Ela é muito legal O que é que ela tá fazendo? Bola um cara que saiu de tinelho, agora a menina que a gente vê que ele está fazendo, ela está fazendo um cara pra gente ter um cara que eles estão fazendo, e ela tem que entrar no canal, porque ela não vai registrar com ela. Ela não vai registrar com ela. Ela ainda não vai registrar com ela. Certo, ela não vai majo. Então, se mantém. Espero que ela esteja, mas eu... Ela vem para os treinamentos? Não, eu não sei. Então, quem mais foi lá? Eu, eu, eu... 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 Eu, 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 eu... Eu, 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 eu... Eu, 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 eu... Eu, 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 eu... Eu, 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 eu... Eu, 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 eu... Eu, 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 eu... Eu, 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 eu... Eu, 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 eu... Eu, 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 eu... O que é isso? 1,2,3 1,2,3 3 minuots To 변har Não é 3 minuots Não é 3 minuots Cone 1 1 Cone 1 8 Obrigado. Obrigado. dominance. I don't know. I hope I will try to stop raining this week. Names! O único que aconteceu foi 3 dias antes do primeiro jogo, então eu fui para toda a temporada, 3 dias antes do primeiro jogo. Você faz alguma coisa antes? Você faz alguma coisa antes agora? Eu tento construir a gym para me fortalecer, mas... Eu não tenho muita coisa para fazer cardio, mas não tenho muita coisa para fazer. Você está jogando? Eu sei, eu posso. Você pode? O que você está jogando? Eu estou jogando. Eu estou jogando. O que você está jogando? O problema é que eu acho que o jogador está jogando apenas 7 de manhã ou algo. Perfeito! Eu não estou jogando. O dia é para dormir. O que você quer fazerzeiro? O que faz é hierro na universidade? O que você continua? Eu acho que é em um lugar para dentro. O que você tem que ir para lá em frente, o que você tem? Eu acho que você tem diferentes venues que você tem. Eu acho que foram lá... Eu acho que... Eu não consegui mudar isso. Ele é o terceiro. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Eu acho que se você não colabora, você não vai ficar com isso. Esse é o que eu vou apresentar na próxima semana. Vamos lá. Brinha no lead, não é o que você quer. Você tem o clareiro. Você tem o clareiro. Você tem o clareiro. Aplausos 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 A gente vai lá, a gente vai lá, a gente vai lá. Obrigado. 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 ... Obrigado. Obrigado. Vamos lá, vamos lá. 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 . 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 Aplausos 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 Cali! 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 Cal o que o Jorge tem que poder fazer qual o o qual o projeto? o outro passem a Jorge dentro forte, forte, forte forte forte, forte forte Vem! 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 Vamos, galera! Marquem! Ora, ora! Vem! 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 . . . . . . . . O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?